Programa Giro Social, um oferecimento, G-Limp Produtos de Limpeza, Matrix Imagem Digital, Confiante Macroviário, a expressão forte no transporte e Casa do Pernil. Olá, o Programa Giro Social está de volta, trazendo um pouco dos eventos de Sorocaba e você confere comigo os melhores momentos. Como acontece todos os meses no CPI 7, homenagem aos policiais destaque e assinamento do pavilhão nacional. Música 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 Clube Estrada, sexta-feira. Nem o frio espanta os amantes da dança de salão. Veja quem estava por lá. Música 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 Festa Junina no Educandário Santo Agostinho. Música 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 Título de Cidadão Música 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 Aniversário de Renato Bittencourt no Mandala Chuperia. Música Bom, a nossa semana foi assim. Música 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 Bom, a nossa semana foi assim. Gostaram? Gostaram? Você quer encontrar comigo em algum evento? Veja a nossa agenda. Quem sabe nos encontremos. Seria tão legal. E agora, é claro, a nossa agenda. Dançar faz bem e toda sexta-feira no Clube Estrada. Sexta nostálgica com música ao vivo. Sempre com uma banda diferente. A partir das 22 horas, o Clube Estrada fica ali na rua Doutor Álvaro Soares 208. E também, com uma banda diferente, todos os sábados, baile no Clube dos Casados de Salto. Dia 30, quem toca é a banda Bergson. Informações, DDD 11, 40, 28, 15 e 57. Dia 29 de junho, aniversário do Clube União Recreativo, que completa 122 anos com a orquestra Oscar Guzella e tributo a Elvis Presley com Dalísio Moura. Dia 6 de julho, em comemoração ao aniversário da Revolução Constitucionalista, apresentação da banda marcial do Corpo de Fuzileiros Navais, ato cívico e desfile no comando do Policiamento Militar CPI-7. Dia 7 de julho, tem Guilherme Alantes, no Ipanema Clube, com o show Flores e Coiles, comemorando 41 anos de carreira e, na abertura, show Elton John Cover. Informações na Secretaria do Evento do Clube. Segundo o Festival de Pipas do Clube de Campo Sorocaba, dia 8 de julho, o céu estará mais colorido no Clube de Campo. Neste dia, será realizado o segundo Festival de Pipas do Clube de Campo Sorocaba. Associados e convidados poderão participar deste evento, que terá entrada gratuita, mas é preciso fazer a doação de um quilo de alimento não perecível, exceto sal e açúcar. Vai ter concurso da melhor pipa, da pipa maior, inscrevam-se. Dia 14 de julho, mais um jantar e baile no CTG Fronteira Aberta, com os mateadores. Costela de chão é muito bom, né? Informações pelo telefone 3388-7438. E um dos mais esperados jantar, o 70º Bacalhau Amigo da SOS, acontece dia 14 de julho, no Ipanema Clube. Convites 200 reais, na rua Francelino Romão 100, Vila Rica Sorocaba. Telefone 32290777. Dia 28 e 29 de julho, tem festa no Parque Cassato e Maru. Eu trago mais informações depois, tá? Pois é, tudo que é bom dura pouco. E o nosso programa Giro Social chegou ao fim. Vocês sabem que nós, da TVR, fazemos com muito carinho para vocês. Você quer que seu evento seja anunciado e registrado por nós? Ligue para mim, 991787929. Ou mande um e-mail para programa girosocial.tvr, arroba hotmail.com. Cabelo e maquiagem, Gabriel e Júnior Ferrari do Espaço Peli Peli. Humberto Silveira, que me veste. Obrigada, meninos. Nos vemos no próximo programa Giro Social. É claro, na TVR. Um beijo. Programa Giro Social. Um oferecimento. Gelimp Produtos de Limpeza. Matrix Imagem Digital. Confiante Macroviário. A expressão forte no transporte. E Casa do Pernil.